Salve galera, Douglas, Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O meu jogo ele tá minimizado aqui, tá galera? Porque o personagem ele tá quase morrendo aqui de fome, beleza? Vai dar autosave O vídeo que eu vou trazer pra vocês é que eu vou abrir aqui bem rapidinho, tá? O mapa, pode ver Desta vez os ladrões não deixaram pegadas, beleza? Eu vou fechar o jogo aqui bem rápido Quando essa mensagem aparecer, vocês tem que tomar muito cuidado, beleza? Pois quando esse procedimento acontece, você não recebe a invasão de vingança aí, beleza? Então os itens que eles vão levar seu aí, você vai acabar perdendo e não vai ganhar nenhuma base, certo? Eu liguei o gravador bem rapidinho aqui, por isso que o personagem tava morrendo ali de fome e sede Vocês viram ali, né galera? Olha, vou mostrar aqui de novo aqui, desta vez os invasores não deixaram pegadas, tá? O personagem já tá morrendo ali Então quando acontecer isso, você vai fechar o jogo completamente, beleza? Você vai colar pasta Vou colar pasta aqui, ó Beleza? Eu vou entrar lá no jogo lá e já mostro pra vocês Se você não sabe como que faz pra colar pasta, né? Tem vídeo aí na descrição Mostrando certinho como é que faz É isso aqui que eu tô fazendo e mostrando pra vocês Tá? Agora vamos abrir o jogo lá de novo Beleza? Quando você abrir o seu jogo de novo, tá galera? As caveiras voltaram, beleza? 4 A gente vai aqui na mata de pinheiros Beleza? Pode ser na mata de pinheiros, canteiros Qualquer lugar, mas eu gosto de vir aqui na mata de peiros Tá galera? Tem que fazer esse procedimento aí Vai entrar no mapa E vamos lá abrir um baú agora Certo? Chegando aqui no mapa Aqui pode ver que eu tava já quase morrendo de sede, mano Eu tava vindo lá da delegacia, né? A gente fez lá a live ontem Beleza? As lives sempre são 21 horas ali no canal, tá galera? E vai pegar todos os itens que tem aqui Deixa eu aproveitar e já beber essa água aqui E agora só fazer esse procedimento, tá? Você vai vir, abre o baú Tira os itens de dentro dele Pode ter uma outra forma, tá galera? Porém, essa é a forma que eu testei e dá certo Beleza? Então vamos lá Beleza? Agora é só voltar aqui pra base Voltar lá, você vai entrar normalmente Fica atento às caveiras, tá? Pode ver que eu tô com quatro Vamos ver essa invasão aí agora Beleza? Chegamos aqui na base Nesse caso aqui, ó Se liga, desceu Desceu a caveira E não recebeu a invasão Então tem como também você fazer esse procedimento Pra apagar a invasão Tá galera? Nesse caso eu vou repetir o processo Certo? Eu vou colar pasta De novo Vou fechar o jogo aqui Normalmente Deixa eu fechar aqui Vou colar pasta Dessa vez eu vou no canteiro De calcário Tá galera? Vou lá no canteiro de calcário Fazer o mesmo procedimento Vocês viram que já mudaram, né? Eu recebi a invasão E não recebi as pegadas E desta forma Eu fiz aqui Agora apagou a invasão Agora vamos colar pasta aqui de novo Agora vamos lá no canteiro de calcário Beleza? Voltei aqui Pode ver as caveiras voltaram Você pode ficar repetindo o processo aqui na mata de pinheiros Só que quando acontece isso da base apagar Eu já vou no canteiro de calcário Tá? O importante é você entrar no mapa E fazer esse procedimento de pegar um baú Beleza? Vamos lá Certo? Chegando aqui no mapa Aqui vamos caçar o baú Cadê? Se ele vai estar mais aqui pra frente Aqui, achou o baú aqui Beleza? Pegou o cachorro Aí beleza Pegue todos Não precisa pegar todos Tá? Vou pegar logo todos aqui Vou pegar essa carne aqui também Deixa isso aqui pra trás Perfeito Agora a gente vai voltar lá na base Beleza? Pra gente ver a invasão aí de vingança Beleza? Vamos lá E galera Estamos chegando na base Já fez o barulhinho aí Tá? Quer ver? Ó Então Pode ver Fez a primeira vez que eu entrei na base Apareceu a mensagem aqui embaixo Tá? Desta vez Os invasores não deixaram pegadas Sempre quando você fizer a invasão Você Se atente a mensagem que aparece aqui Tá? Então Então eu entrei na base E não recebi invasão de vingança Fiz o procedimento Fui lá na mata de pinheiros Certo? Abri o baú Voltei E apaguei a invasão Então se caso você tiver Perdo por exemplo Levou muitos itens seus E você não tá conseguindo mudar Com esse procedimento Dá pra você apagar a invasão Se caso você quiser Aleatório Tá? E na segunda vez Vou mostrar Vou sair do mapa aqui Pra vocês verem a minha energia Né? É Eles deixaram aí E a gente vai ver Deixa eu ver que hora que agora Vou fazer live 2 horas Tá num horário bom aí Porque dá tempo certinho Né? Que eu vou iniciar a live Aí essa base Vai estar em uma Duas horas Pra ela sumir Né? Eu faço a invasão Em live Beleza? A gente vai clicar aqui Em ok Layout da minha base Aqui Pera aí Ó Que eles destruíram ali Uma parede Ó Destruíram essas aqui Tá? Esse é o layout da minha base Eu vou fazer um vídeo Atualizado com esse layout Beleza? E tem outra coisa Que dá pra Não sei se vocês sabem Tá, galera? Pode chegar até aqui Quebrado bastante Até lá Você pode estar excluindo Tá? Você não precisa estar indo até lá Faz uma dica extra aí Beleza? Que os itens vêm todos Para o seu inventário Agora a gente Vamos sair aqui Pra base Aqui ó Pra fora da base Quer dizer Vamos lá E galera Apareceu aí Ó Base Valen A gente vai fazer Essa invasão Hoje domingo Às 21 horas Não sei quando Eu vou publicar Esse vídeo aqui Beleza? Então tamo junto É Se ficou alguma dúvida Deixem na Na descrição Quer dizer Nos comentários Beleza? Se você deseja Que o canal Continue ativo Aí E tudo mais Pra poder Manter o canal Trazir vídeos aí Constantes Considere deixar o seu like Beleza? Se inscreva no canal Marca as notificações Também pra você não perder Nenhuma novidade Beleza? Se possível Deixe aí o comentário Tá? Que isso ajuda No engajamento Aí pro YouTube Tá impulsionando Mais aí O vídeo pra mais pessoas Quanto mais comentário E like tiver mais Ele faz isso Tá? Se você quiser também Considere realizar aí Um pitch Tá? Vai estar passando O QR Code Que vai ajudar demais Aí na compra Tá? A placa de vídeo Beleza? A descrição Tem outras formas Também E tem as funções De membros E seus benefícios Beleza? Tem vídeo explicando É só clicar Em seja membro Que tem um vídeo Explicando como é Que funciona Essa opção Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui Valeu! T magari Eim Tchau 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 Obrigado.